Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blanks e hoje eu vou ensinar a música No Woman No Cry, do Bob Marley. Bom, eu fiz uma adaptação para a gente poder tocar apenas no violão, então vai ficar bem legal de a gente cantar e tocar junto no violão. Bom, eu vou tocar a música toda agora e depois eu vou explicar. Vamos lá. No Woman No Cry No Woman No Cry No Woman No Cry No Man No Cry No Man No Cry No Man No Cry Serving the hypocrites As they would mingle with the good people we meet Good friends we have Good friends we lost Along the way In this great future In this great future You can't forget your past So dry your tears I said No Woman No Cry No Woman No Cry No Woman No Cry No Man No Cry A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL SETIMAS Com a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL T livestock Nós já vejamos direto para o FA sétima maior Tocando estas três cordas Olha só Mais uma vez Pra terminar, a gente termina aqui Tocando o Ré e o Lá Vou fazer bem lento Vou fazer na sequência e cantar um pouquinho da estrofe É basicamente isso, agora é só treinar pra ficar bem natural essa levada Bom galera, por hoje é isso, espero que todos tenham gostado E essa é uma música bem legal pra quem já tá começando a tocar com dedilhado E não é uma música tão difícil, então é uma música que vale a pena aprender E dedicar um pouquinho de tempo Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo E acompanhe mais vídeos aqui pelo Cifra Club Pra ação e até a próxima